Sou Marqueiro Apaixonado Eu não sei o que fazer se ele não aceitar Esse romance da gente, como é que eu vou ficar? Vou embora da fazenda e nunca mais vou voltar Isso pra mim é um desespero Eu não sei o que vai ser da vida desse vaqueiro Foi na casa da vizinha pedir uma opinião A vizinha lhe falou, filha tu não abre mão Olha o seu pai não pode mandar no seu coração O conselho que eu lhe dou vai viver tua paixão Então ela saiu correndo até a casa do seu pai Falou que aconteceu, entre nós não foi demais Seu pai lhe olhou sorrindo, filha tu me convenceu De hoje em diante o vaqueiro ele vai ser gerrumeiro Sou barqueiro apaixonado e moro aqui no sertão Tenho orgulho em dizer que gosto de uma paixão Sei que ela gosta de mim e vou pedir sua mão O problema é que a menina é a filha do patrão Eu não sei o que fazer se ele não aceitar Esse romance da gente como é que eu vou ficar Vou embora da fazenda e nunca mais vou voltar Isso pra mim é um desespero Eu não sei o que vai ser da vida desse vaqueiro Foi na casa da vizinha pedir uma opinião A vizinha lhe falou Filha tu não abre mão Olha o seu pai não pode mandar no seu coração O conselho que eu lhe dou vai viver tua paixão Então ela saiu correndo até a casa do seu pai Falou o que aconteceu Entre nós não foi demais Seu pai lhe olhou sorrindo Filha tu me convenceu De hoje em diante o vaqueiro ele vai ser gerrumeiro Seu pai lhe olhou sorrindo Filha tu me convenceu De hoje em diante o vaqueiro ele vai ser gerrumeiro Me lembro o dia do meu aniversário E até os presentes que ganhei Entre eles tinha um mais importante Porque era da mulher que eu mais amei Ela me deu de presente um celular Com sua foto e o seu nome gravado Não demorou muito tempo foi embora E eu fiquei um vaqueiro apaixonado Quando o telefone toca Vou correndo atender Pego ele e digo alô Que pena não é você Estou sofrido demais Sem o amor dessa mulher Eu não sei o que fazer Se ela não me quiser Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o teu nome E excluir sua foto Do meu celular Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o teu nome E excluir sua foto Do meu celular Quando o telefone toca Vou correndo atender Vou correndo atender Pego ele e digo alô Que pena não é você Estou sofrido demais Sem o amor dessa mulher Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Se ela não me quiser Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o teu nome E excluir sua foto Do meu celular Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o teu nome E excluir sua foto Do meu celular É diferente Essa é a sucesso Do Vaqueiro Rio de Santana, menino Amigo, foi bom eu te encontrar Aqui na mesa de um bar Tomando uma cerveja Amigo, se você me der licença Puxo a cadeira e sim Com você aqui nessa mesa Amigo, não vou falar por fofoca Pois nada disso me importa Eu entrar na sua vida Amigo, pelo que eu estou percebendo Pelo que eu estou sentindo Está no beco sem saída Amigo, sua mulher tá lhe traindo Tá saindo com outro na balada E você fica em casa sozinho Sem saber de nada Amigo, tomei uma decisão Tomei coragem para lhe falar Porque um amigo que nem você Não se deve enganar Amigo, meu irmão Amigo, quero te agradecer Por tudo isso que você Por tudo isso que você me falou Eu não sabia o que estava acontecendo Com essa minha história Com essa minha história de amor Amigo, meu irmão E você fica em casa E você fica em casa sozinho Sem saber de nada Amigo, meu irmão Amigo, meu irmão Amigo, meu irmão Tá saindo com outro Tá saindo com outro na balada E você fica em casa sozinho E você fica em casa sozinho E você fica em casa sozinho Amigo, meu irmão Amigo, meu irmão Bem, meu irmão Ou se tem alguma coisa Que o senhor vem E você fica em casa sozinho Baqueiro só olha pra trás Pra saber se o boi valeu E agora vou aboiar Oh 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 Vaqueiro se apaixona Mas não morre de amor Agora vou aboiar Oh 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 Vaqueiro se apaixona Mas não morre de amor Vai correndo atrás, vai correndo atrás, porque pra esse vaqueiro você não volta mais Vai correndo atrás, vai correndo atrás, porque esse vaqueiro você não beija mais Vai correndo atrás, vai correndo atrás, porque pra esse vaqueiro você não volta mais Vai correndo atrás, vai correndo atrás, porque esse vaqueiro você não beija mais Você me usou, me deixou sem mais nem menos Sem me dar uma explicação Com a sua ingratidão, você me desprezou Não soube me dar valor Me conheceu correndo gado na vida de vião Quis me maltratar, mas feriu seu coração Pois se tem uma coisa que você não percebeu Vaqueiro só olha pra trás pra saber se o boi valeu E agora vou avoiar Vaqueiro se apaixona, mas não morre de amor Agora vou avoiar Vaqueiro se apaixona, mas não morre de amor Vai correndo atrás, vai correndo atrás Porque pra esse vaqueiro você não volta mais Vai correndo atrás, vai correndo atrás Porque esse vaqueiro você não beija mais Vai correndo atrás, vai correndo atrás Porque pra esse vaqueiro você não volta mais Vai correndo atrás, vai correndo atrás Porque esse vaqueiro você não beija mais Vem se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar os bois no chão Eu vou curtir beber com a mulherada Vem se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar os bois no chão Eu vou curtir beber com a mulherada Não venha com esse papo de mandar em mim Na farra do rock ele já me conheceu assim Eu bem que te avisei pra não se apaixonar Porque o nosso lance era só ficar Você vai dar louca, vai morrer de ciúme Pra não é só mulher que vai perder seu costume Passou a tua vez, não te prometi amor Pra quem foi se iludir com o vaqueiro pegador Vem se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar os bois no chão Eu vou curtir beber com a mulherada Vem se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar os bois no chão Eu vou curtir beber com a mulherada Não venha com esse papo de mandar em mim Na farra do rock ele já me conheceu assim Eu bem que te avisei pra não se apaixonar Porque o nosso lance era só ficar Você vai dar louca, vai morrer de ciúme Pra não é só mulher que vai perder seu costume Passou a tua vez, não te prometi amor Pra quem foi se iludir com o vaqueiro pegador Vem se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar os bois no chão Eu vou curtir beber com a mulherada Vem se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar os bois no chão Eu vou curtir beber com a mulherada Não tem um baridão Só toca vaquejada com o rs Suíta empregada, já regulei no talo Desgrava é pra valente Quando solta a pancada Faz tudo estremecer E todo final de semana é farra e bebedeira A gente toma uma, faz aquela zoeira Mas um beijinho chato Na rua regamou Porque a mulherada O volume aumentou Porque a mulherada O volume aumentou Deve ter a pancada Tá chamando a atenção E a polícia vem vindo Prende meu paredão Liga e desfaz Espere eles passarem Sinal da confusão E a farrinha vai acabar Sinal da confusão E a farrinha vai acabar Abaixa ele ligeiro Abaixa ele ligeiro Se não, só me leva O paredão do vaqueiro Olha o paredão do vaqueiro aí Seu vaqueiro Rio de Santana Menino Essa pancada Tá chamando a atenção E a polícia vem vindo Prende meu paredão Liga e desfaz Espere eles passarem Sinal da confusão E a farrinha vai acabar Sinal da confusão E a farrinha vai acabar Abaixa ele ligeiro Abaixa ele ligeiro Se não, só me leva O paredão do vaqueiro Abaixa ele ligeiro Abaixa ele ligeiro Se não, só me leva O paredão do vaqueiro Abaixa, abaixa Abaixa ele ligeiro Se não, só me leva O paredão do vaqueiro Mulher boto na cama, gado, eu boto na faixa Olha quem chegou, o vaqueiro magnato Chego tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou Hoje é sexta-feira, vou pra vaquejada Já liguei meu paredão, convidei a mulherada Cavalo de cemio pra dar carga na boiada Comprei carro, tenho dinheiro pra gastar no cabaré É isso que eles sonham, é isso que eles querem Na mesa só tem uísque, no redor só tem mulher Chego na minha Ferrari É só desmantelha e as novinha vem trazendo o amarelinho com gelo Chego na minha Ferrari É só desmantelha e as novinha vem trazendo o amarelinho com gelo Mulher boto na cama, gado, eu boto na faixa Olha quem chegou, o vaqueiro magnato Chego tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou, o vaqueiro magnato Todo dia tô bebendo, tô na farra, na bagaça Olha quem chegou, o vaqueiro magnato Hoje é sexta-feira Vou pra vaquejada, já liguei meu paredão Convidei a mulherada Cavalo de cemio pra dar carga na boiada Comprei carro, tenho dinheiro pra gastar no cabaré É isso que eles sonham, é isso que eles querem Na mesa só tem uísque, no redor só tem mulher Chego na minha Ferrari É só desmantelha e as novinha vem trazendo o amarelinho com gelo Chego na minha Ferrari É só desmantelha e as novinha vem trazendo o amarelinho com gelo Mulher boto na cama, gado eu boto na faixa Olha quem chegou, o vaqueiro magnato Chego tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou, o vaqueiro magnato Todo dia tô bebendo, tô na farra, na bagaça Olha quem chegou, o vaqueiro magnato De carro importado, reboque paredão Cavalos preparados pra derrubar boi no chão Chapéu estiloso, bota invocada A mulherada pira quando eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejata Papá já dizia que eu era pra estudar Pagou foi medicina pra doutor eu me formar Até que eu tentei, mas não é fácil assim Pra quem já tem dinheiro sendo rico e bem novinho Mudei de opinião, virei um fazendeiro Falei pra meu velho, pai quer é ser vaqueiro Todo fim de semana, nós tento separar Com as novinha top, bebendo ou de par Boiada no braço, eu boto é pra descer Pagode de vaqueiro, quando chega é pra valer E quando ela se vê? De carro importado, reboque paredão Cavalos preparados pra derrubar boi no chão Chapéu estiloso, bota invocada A mulherada pira quando eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejata De carro importado, reboque paredão Cavalos preparados pra derrubar boi no chão Chapéu estiloso, bota invocada A mulherada pira quando eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejata Papai já dizia que eu era pra estudar Pagou foi medicina pra doutor eu me formar Até que eu tentei, mas não é fácil assim Pra quem já tem dinheiro, sendo rico e bem novinho Mudei de opinião, virei o fazendeiro Falei pra meu velho, pai quero é ser vaqueiro Todo fim de semana, ostento sem parar Com as novinha top, bebendo ou de par Boiada no braço, eu boto é pra descer Pagode de vaqueiro, quando chega é pra valer De carro importado, reboque paredão Cavalos preparados pra derrubar boi no chão Chapéu estiloso, bota invocada A mulherada pira quando eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejata De carro importado, reboque paredão Cavalos preparados pra derrubar boi no chão Chapéu estiloso, bota invocada A mulherada pira quando eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejata Parei de estudar e vou tregar a faculdade Meu pai não queria que eu fosse vaqueiro Se eu fosse fazer as vontades do meu pai Seria um delegado, advogado, engenheiro Por isso eu digo, não preste pra estudar Minha vida é campear, montar Um alazão e todo final de semana Eu vou pra vaquejada E levo a mulherada pro meu caminhão Já de manhã boto o cavalo na pista Minha conquista é derrubar o boi no chão Fui criado na cidade para ser um engenheiro Mas meu sangue é de vaqueiro e disso eu não abro mão Nada de doutor com diploma na mão Quero ir pra vaquejada multado E o alazão vaqueiro gosta de fazenda Não quer morar na cidade Por isso eu quero ser vaqueiro E não ter bode faculdade Nada de doutor com diploma na mão Quero ir pra vaquejada multado E o alazão vaqueiro gosta de fazenda Não quer morar na cidade Por isso eu quero ser vaqueiro E todo final de semana eu vou pra vaquejada E levo a mulherada pro meu caminhão Já de manhã boto o cavalo na pista Minha conquista é derrubar o boi no chão Fui criado na cidade para ser um engenheiro Mas meu sangue é de vaqueiro e disso eu não abro mão Nada de doutor com diploma na mão Quero ir pra vaquejada multado E o alazão vaqueiro gosta de fazenda Não quer morar na cidade Por isso eu quero ser vaqueiro e não ter bode faculdade Nada de doutor com diploma na mão Quero ir pra vaquejada multado E o alazão vaqueiro gosta de fazenda Não quer morar na cidade Por isso eu quero ser vaqueiro e não ter bode faculdade Deixa logo ele vem ficar comigo Amar como eu te amo ele não vai do fim Se ele te magoa é porque não te quer Vai aprender a dar valor uma mulher Deixa logo ele vem ficar comigo Amar como eu te amo ele não vai do fim Deixa o teu adeus diga que cansou Ele vai aprender a te dar valor Já não faz mais sentido Eu não vou aceitar Ver seus olhos inchados De tanto chorar Ó meu amor decida Resolva sua vida Já não tem mais nada É amor de fachada É amor de fachada A verdade é que ele já não te quer Você tá amando e enganada A verdade é que ele tem outra mulher Te falei ele não vale nada Deixa logo ele vem ficar comigo Amar como eu te amo ele não vai do fim Se ele te magoa é porque não te quer Vai aprender a dar valor uma mulher Deixa logo ele vem ficar comigo Amar como eu te amo ele não vai do fim Deixa o teu adeus diga que cansou Ele vai aprender a te dar valor Já não faz mais sentido Eu não vou aceitar Ver seus olhos inchados De tanto chorar Ó meu amor decida Resolva sua vida Já não tem mais nada É amor de fachada A verdade é que ele já não tem mais nada A verdade é que ele já não te quer Deixa logo ele vem ficar comigo Deixa logo ele vem ficar comigo Amar como eu te amo ele não vai do fim Se ele te magoa é porque não te quer Vai aprender a dar valor uma mulher Deixa logo ele vem ficar comigo Amar como eu te amo ele não vai do fim Deixa o teu adeus diga que cansou Ele vai aprender a te dar valor Tô me sentindo tão sozinho Precisando de carinho Tô pensando em te ligar Tua presença me agrada O meu sorriso nem disfarça Não vejo a hora de te encontrar E foi assim que eu me apaixonei Faz pouco tempo não tem nem um mês Que eu te conheci Com esse jeitinho de você falar Palavras doces só pra me agradar É disso que eu preciso Se por fazer amor eu só quero você Se eu quero prazer eu procuro você Ficar bem coladinho pra sobreviver Tem que ser com você Só com você Se for fazer amor eu só quero você Se eu quero prazer eu procuro você Ficar bem coladinho pra sobreviver Tem que ser com você Só com você E foi assim que eu me apaixonei Faz pouco tempo não tem nem um mês Que eu te conheci E eu te conheci Com esse jeitinho de você Falar palavras doces só pra me agradar É disso que eu preciso Se for fazer amor eu só quero você Se eu quero prazer eu procuro você Ficar bem coladinho pra sobreviver Tem que ser com você Só com você Se for fazer amor eu só quero você Se eu quero prazer eu procuro você Ficar bem coladinho pra sobreviver Tem que ser com você Só com você Só com você Se for fazer amor eu só quero você Se eu quero prazer eu procuro você Ficar bem coladinho pra sobreviver Tem que ser com você Só com você Se for fazer amor eu só quero você Se eu quero prazer eu procuro você Se eu quero prazer eu procuro você Ficar bem coladinho pra sobreviver Tem que ser com você Só 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 com você É diferente É diferente Isso é o Vaqueiro Ria Santana, menino Falando de amor Lembra De todos os momentos que passamos Você lembra Das juras de amores que fizemos Você lembra Você me amou E eu te amei Jura Que o que você sentia hoje Não sente mais nada Pois no vazio da minha cama Ainda sinta a tua falta Volta pra mim Não faz assim Se um dia você relembrar Pena que não deixei de te amar Todos os momentos que passamos juntos Só eu e você Se acaso você duvidar Basta só olhar no meu olhar Que nem mesmo o tempo apagou As lembranças desse amor Se um dia você relembrar Se um dia você relembrar Pena que não deixei de te amar Todos os momentos que passamos juntos Só eu e você Se acaso você duvidar Basta só olhar no meu olhar Que nem mesmo o tempo apagou As lembranças desse amor Jura Que o que você sentia hoje Não sente mais nada Pois no vazio da minha cama Ainda sinta a tua falta Volta pra mim Não faz assim Se um dia você relembrar Pena que não deixei de te amar Todos os momentos que passamos juntos Só eu e você Se acaso você duvidar Basta só olhar no meu olhar Que nem mesmo o tempo apagou As lembranças desse amor Se um dia você relembrar Pena que não deixei de te amar Todos os momentos que passamos juntos Só eu e você Se acaso você duvidar Basta só olhar no meu olhar Que nem mesmo o tempo apagou As lembranças desse amor As lembranças desse amor As lembranças desse amor Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me enganha Na manha Que mistério cê tem Arrumei a fala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu arrumei a fala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Não é bom sentir saudade Dá vontade de chorar Ai como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber E a alegria vai voltar Sei que está também sentindo Falta do nosso calor Sofrer assim Não desejo pra ninguém Amor promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está Do jeitinho que eu deixei Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Vou transportando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Sei que está também sentindo Falta do nosso calor Sofrer assim Sofrer assim Não desejo pra ninguém Amor promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está Do jeitinho que eu deixei Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Vou transportando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mais dá vontade de dizer Que eu te amo Prepare aquela lingerie Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Eu tô chegando Vou transportando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mais dá vontade de dizer Que eu, que eu te amo Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando